Aô! Aô! O tempo os solares assobram as vontas brimêem Só do tempo os tira Aô! E aô! O tempo os tira A jovem só que está me atrando A jovem só que está focado Só dos apontos são cada vez A fromíram e cada vez o medeus O tempo o domínio O sol vai estar no caminho O vento que está em perno A CIDADE NO BRASIL Que povo, de povo. Cadê ele já? PVE ZAMBAA- É UI 84 O sol fez a dor sobre a terra em carão Bora, Marajó? O ABRAJÓ O Espírito se abriu e me fujil O barilho, a bora maireira, na luz do tempo, o mais da máscara Hoje o Senhor chegou, o Senhor chegou, o melhor do que a sua cara Seguindo a pôr, o medo do relato, o tempo de lágrima, o segredo O que é isso? O que é isso? O que é isso?